Esse vídeo aqui meninos é pra você que tá pensando em colocar o silicone industrial no seu corpo ou o óleo mineral ou qualquer substância que foi feito para não ser colocado no corpo então se você já gostou desse tipo de conteúdo já deixa o gostei aqui já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito aqui e deixa um comentáriozinho vamos falar hoje sobre silicone industrial né que é um tema muito abordado aqui no meu canal mas aqui falamos sobre silicone industrial e também sobre várias outras coisas então já se inscreve no canal já deixa o gostei e vem comigo para o vídeo que agora vamos falar sobre como que é ter silicone industrial sabemos né meninas que o silicone industrial é uma bomba relógio ou seja é um vilão né das meninas principalmente das meninas trans né que a maioria dos casos que vimos por aí são bastantes relacionados sobre meninas trans o íntimo desse vídeo aqui não é incentivar vocês meninas ou meninos ou vocês que estejam querendo colocar esse certo tipo de substância no corpo e sim alertar vocês mesmo vocês sabendo né de todos os riscos que pode ocorrer né colocando esse certo tipo de silicone ou esse certo tipo de óleo no corpo que não foi feito para o corpo humano né ou seja que não foi feito para nenhum procedimento estético porque sabemos que o silicone industrial é um óleo que é usado em coisas industrializadas ou seja é um óleo utilizado não só para lubrificações de peça como também né para encher tanques de aviões porque é um óleo que é bem grosso né que é muito prejudicial para a saúde que não tem recomendação médica não tem recomendação por avisa e nada mas mesmo assim né não vim aqui julgar vocês que querem colocar e nem vocês que já tem mas quem já tem esse silicone industrial assim como eu tenho no meu corpo que não é o silicone industrial né que vem acompanhar que sabe que o que eu tenho no meu corpo é o óleo mineral mas também não deixa de não ser um risco para a saúde né então a qualquer momento o óleo mineral assim como o silicone industrial pode vir dar problema porque tem muitas meninas que acham que colocou que tá bonito que tá perfeito tá mais uma hora né sabemos que vamos pagar né o pato ou seja vamos pagar o preço por esse produto ou seja pagamos barato por o produto mas na hora que vem dar os problemas nós vamos né sabemos que o barato vai sair muito mais caro e sem contar né meus amores é nos riscos de morte né mas sabemos que todos que temos esse negócio não tem pra onde correr o corpo vai chegar uma hora que vai rejeitar sim e vai ser aí onde vai vir todas as consequências então pensem muito bem se vale a pena colocar esse certo tipo de substância no corpo se vale a pena passar por todos esses riscos então sabemos que o silicone industrial né meus amores é uma bomba relógio né sabemos que 2 vamos dizer 2% de quem tem esse substância no corpo tem a chance de não dar problema e 98% de dar problemas gravíssimos né assim como tem relatos fatos de meninas que eu vejo aqui no canal do youtube que eu vejo em outras plataformas né buscando muito esse certo tipo de conteúdo sobre silicone industrial então né meus amores o vídeo foi esse espero ter ajudado vocês que estão pensando né pretendendo e colocar esse certo tipo de substância no corpo que não coloque que pense que espere um pouco que repense que pense que eu não faço nada tipo assim no impulso do momento porque sabemos que é difícil mesmo assim como eu quando eu fui colocar foi muito difícil eu pensei repensei mas no momento que eu fui que eu coloquei né isso no meu corpo depois veio tipo assim não foi tanto um arrependimento veio um veio um medo porque quem tem esse certo tipo de coisa no corpo tem medo dele vir da rejeição e sabemos que ele vai dar rejeição sim né então mesmo sabendo dos riscos muitas pessoas pretendem correr o risco né da saúde ou seja pretende passar pela morte porque passar pelo silicone industrial é passar pela morte então um beijo meus amores e aguardo vocês até um próximo vídeo